Boa noite, gente. Boa noite. Hoje é diferente, eu estou tão acostumado com as perguntas e respostas. Hoje não é isso. Sabe uma coisa? Eu estava pensando muito sobre as perguntas que a gente está recebendo, geralmente, na sexta-feira. E eu pensei na pergunta, o que é progresso espiritual? O que realmente é? A gente tem muitas ideias, que é isso, aquilo, tal. Agora, provavelmente eu já mencionei antes, mas com o Gurudev, quando alguma pessoa chegava e perguntava, ô babá, eu acho que eu deveria aprender mais crias ou coisa assim, eu estou tendo visões, eu estou tendo tal, eu sinto que eu estou progredindo, progredindo. E o Gurudev simplesmente perguntava, isso até individualmente. Você é a mais amorosa? Você tem mais paciência com as pessoas? Tem mais compaixão? É mais gentil? Esses são os sinais que você está progredindo, não essas outras coisas. Esses são os verdadeiros sinais. Isso requer uma certa análise pessoal. Nós temos que sentir. Se nosso trabalho e nossos estudos estão levando a gente para algum lugar, temos que saber aonde medir e como medir esse nosso progresso. Porque se a gente não progressa, então não adianta nada, né? Também, o Babá sempre perguntava, what is your change? Qual é a sua mudança? De que maneira você está se transformando? Isso a gente tem que analisar. Porque, recentemente, a gente está falando muito sobre a mente, sobre o ego, sobre as emoções, né? No ponto que eles atrapalham. Ou a gente, a gente até fica, até escravos para os nossos sentidos. E leva a gente aqui e ali. E viver no mundo não é nada fácil. Ninguém falou que é fácil. E esse vai e vem de ideias, comparações, análises, e as tristezas e os choros, e tentando conseguir algo e não conseguindo. Todas essas coisas mexem com a gente. Vocês estão sempre ouvindo a gente falar, eu e Charlanda, sobre amor. Amor é a essência da coisa. Mas, de uma certa maneira, a gente vê isso, a gente vê isso em todas as religiões, né? Não existe uma religião que não ensina caráter e ética e como ser legal com o próximo, não roubar, não fazer essas coisas. Então, essas coisas todo mundo tem. Todo mundo que é judeu, que é católico, é hindu, é budista, eles têm isso. Tudo tem. Mas, como nós já falamos, Kriya Yoga não é uma religião. Não é uma religião. E por que eu falo isso? Porque Kriya Yoga não é baseado em nenhuma dogma, não é baseado em nenhum grande personagem espiritual, como Mohammed ou Jesus ou algo assim, não é baseado nisso. não é baseado em um em um livro sagrado. Se Yukteswar Gurudev sempre andava com a Bíblia e Bhagavad Gita. Então, não é um livro. Então, de que maneira que Kriya Yoga é diferente? Isso é uma pergunta para entender sobre nosso progresso espiritual também. Kriya Yoga é baseado em experiência. é baseado em dogma, ou livros, ou decorando coisas, ou algo assim. É baseado em experiência. E qual é essa experiência? E como é que ela é produzida? Eu vou usar o outro termo que a gente não usa muito, mas o Gurus usa, fala que Kriya Yoga é uma ciência. É uma ciência. ela tem princípios e a prática científica aplicada dá resultados bem definidos e distintos. Por exemplo, vamos pensar em Yogananda. A grande maioria das pessoas no Ocidente veio para criar Yoga através de Yogananda. foi o melhor propagador de Kriya Yoga no mundo, provavelmente. E a gente vê dois lados de Kriya Yoga através de Yogananda. Em Yogananda, a gente vê aquele amor imenso que esse homem tinha. Um amor sem fim para toda a humanidade, para todas as criaturas. era uma coisa gigantesca. Lembra muito como São Francisco ou Jesus. Esse tipo de amor, 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 constante, sempre. E um outro lado, e um outro lado que a gente vê, especialmente no livro de autobiografia de um Yogi, a gente vê esses atos maravilhosos, milagrosos que ele conseguiu fazer. Então, tem gente que aproxima a Kriya Yoga porque querem sentir esse amor ou querem ter aquelas experiências incríveis e eles vêm por causa disso. Mas não entende uma coisa. Como é que Yogananda chegou até de ser essa personagem que fazia coisas incríveis, que tinha esse amor incrível? Eu volto agora ao assunto de ciência. Porque Yogananda, na vida dele, ele aplicava, praticava intensamente as técnicas de Kriya Yoga. Intensamente as técnicas de Kriya Yoga. Não é que nasceu assim, bonitinho, que coração maravilhoso. Não, não. Se você conhecia o guru de Yogananda, o guru de Yogananda, que era Sri Yukteswarji, era o mestre, eu não diria bravo, mas forte, firme, pé no chão, pé no chão. Tanto é que Yogananda sempre falava sobre o mestre dele que Sri Yukteswarji era que nem um ferreiro e ele era ferro. E o mestre, que era Sri Yukteswarji, sabendo das possibilidades desse ferro, que ia fazer converter esse ferro para aço e colocava no fogo e batia e colocava dentro da água gelada e batia e de novo no fogo e batia, batia. Yogananda dizia, eu sentia que era assim, ele sempre, sempre, sempre trabalhando para meu crescimento, para que eu poderia me transformar em aço, porque uma vez que eu viro aço, eu não vou quebrar. Isso é só palavras de Yogananda. palavras de Yogananda. Nós, muitas vezes, sentimos quando vem dificuldades em nossas vidas, a gente fala, meu Deus, o Deus é tão cruel, puxa vida, ele não pode ser mais bonzinho, essa fase é difícil, não aguento, não aguento. Se você para para pensar num instante, se na vida, se não tivesse desafios, se não tivesse essas coisas que testam a gente, a gente nunca ia crescer. Se a vida é sempre bonitinha, maravilhosa e feliz, relações são muito boas, a grana está sempre bem, saúde maravilhosa, ai meu Deus, está tudo maravilhoso, vamos crescer? Provavelmente não. Provavelmente até a gente, quando a gente olha para o nosso passado, os momentos que nós crescemos mais, foi os momentos de grande desafio, até tragédia às vezes. E Yogananda, passando por tudo isso e sempre praticando as técnicas de Kriya Yoga, as técnicas científicas, sob a tutela de um mestre como se o testo de. eu digo científico porque essa palavra que sempre Gurudev usava, ele dizia em inglês, Kriya Yoga is a science, you should test it. É uma ciência, você devia testar. Testa. Ele falou, não vai por minha palavra, testa, senta aí e vê se não é bom. Foi você mesmo. Kriya Yoga é isso. quando vocês estudam os Yoga Sutras e Patanjali sempre lembra daquela grande fase, a única frase que Patanjali menciona um tipo de Yoga quando no segundo capítulo, segundo capítulo, primeiro verso, diz Tapahá, Svalyaya, Isharapani Danani, Kriya Yoga. E como vocês sabem, essas três coisas, Tapahá, disciplina, algo absolutamente essencial para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Svalyaya, verdadeiro autoanálise, não aquela análise, debate, mas assim, tal, análise para ser realmente francos com nós mesmos. E a terceira, Isharapani Danani, é esse devoção, o amor e devoção para o divino e percebendo o divino em tudo. O Kriyaban, Kriyaban que pratica as técnicas, começa a perceber isso, através disso, a disciplina de acordar de manhã, sentar e praticar, praticar de novo à tarde, analisa seus próprios atos, seus próprios pensamentos, nunca dá cobertura para o ego, percebe o ego quando ele parece, fala, não, hoje não. O Guru Deva usava uma técnica, ele falou, quando vem uma ideia negativa, ele falou, sempre lembra que todos os pensamentos vêm do divino. os bons e os feios, vem do divino, o divino está falando, ah, e essa aqui, você quer? E que se é uma coisa negativa, você fala, não, muito obrigado, eu devolvo, eu devolvo. Durante todo o dia, quando vem umas ideias, se vem raiva, se vem ódio, se vem ciúmes, em vez de falar, ai meu Deus, eu sou uma pessoa terrível, eu tenho esses sentimentos, não, não tem que se identificar com isso, pelo contrário, fala, não, meu senhor, eu não quero, eu devolvo, me ajuda a transformar, eu não quero, não quero, eu quero ser mais puro, limpo, eu devolvo esses sujeiros. Isso é o que a gente faz em Criayoga também, porque lembra que Criayoga tem os dois lados, tem a técnica científica, que a grande maioria estão fazendo, com todos os passos, direitinho, inclinação, com a Ramudra, Criapranayama, etc. E fora isso, percebendo que Criayá, Criayá, que tudo que é feito, Cri, é feito por quem? Criayá, do Divino. Tudo que eu faço, eu devia entregar, ele que está fazendo através de mim, através de mim. Daí não vai aparecer orgulho, uma faca, puxa, que coisa linda, todo mundo me acha incrível, eu devo ser realmente incrível. Não. Quando as pessoas, teologia, você fala, ô meu pai, eles viram um pouquinho do senhor em mim. Passando isso, Criayá. isso vira um hábito em todos os momentos. Em todos os momentos. Mas eu estava pensando, eu estava pensando em ciência, e para vocês que são, que têm uma mente um pouquinho mais científica, ou para vocês que realmente trabalham com a ciência, os médicos aí, os psicólogos, os químicos, etc. Você todo sabe sobre o método científico. Como é que você faz? Como é que ele chega eventualmente nos hipóteses e tesis, etc. O método científico começa com uma pergunta. Uma pergunta. Que é aquela dúvida. Onde depois vai levar uma linha de estudo. É muito mais do que uma curiosidade. E quem quer entrar no caminho espiritual? a grande pergunta é quem sou eu? A grande pergunta é quem sou eu? E se você pensa para analisar isso, não é interessante? Desde pequeno, todos à minha volta me chamam de um nome, dizem que eu sou um bom menino quando eu vou para a escola. Ah, então eu sou uma pessoa, sou um menino com esse nome na escola, etc. E é só quando a vida começa a desafiar mais que a gente começa a ficar não tão satisfeito com aquela identidade. E daí a gente para para pensar. Puxa vida, no fundo, no fundo, quem sou eu e qual é o propósito de minha vida? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo com essas pessoas? Quais são os talentos que eu tenho? Quais são os defeitos que eu tenho que eu tenho que eliminar? Começa as grandes perguntas. E isso é o começo de um processo científico. Então, depois de perguntar, de criar uma pergunta, vamos dizer, quem sou eu? Daí começa a pesquisa. Você realiza pesquisas, começa a analisar, estuda livros um pouquinho mais espirituais ou filosóficos. E no começo, a gente estuda muita coisa. Muita coisa. Faz bem? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que isso tem as respostas que eu preciso? Isso é parte do método científico, pesquisa. Até que, eventualmente, estabelecemos uma hipótese. Uma hipótese. E, quando a gente falava sobre esse Shankara ou Ramana Maharshi, os grandes mestres, que declararam, eu não sou o corpo, eu não sou as emoções, eu não sou os pensamentos. Por que que eles falaram isso? Porque analisaram, ok, eu vou viver tantos anos e depois esse corpo vai, mas eu sinto que minha consciência vai além disso. E eu sinto que minha consciência é mais do que esses pensamentos que, às vezes, são assim, às vezes, são assados, ou emoções, com os altos e baixos. Então, eu não sou as emoções, nem os pensamentos, nem o corpo. Então, quem sou eu? Eu sou mais do que isso. Grandes mestres como Ramana Maharshi, como Lahiri Bapa etc. Então, eu sou consciência pura. Agora, como é que eu vou perceber isso? Em nossa prática, Kriya Yoga, isso é testado com meditando, orando, praticando. É como se fosse um experimento. Se eu sento para meditar, eu estou colocando em jogo essa hipótese, que eu sou mais do que eu pensei. Mas será que eu estou mesmo? Eu vou sentar para ver. Eu vou praticar. E você testa. Você testa. E, depois disso, vem a análise do que que você fez durante seu período de meditação. será que deu para a mente ficar mais quieta? Ou será que interferiu bastante? Será que você prestou atenção nas suas respirações? O próprio Lahiri Mahasaya, não sei se vocês sabem, Lahiri Mahasaya é um grande mestre, chefe de família, mas um grande mestre. Ele, depois de cada meditação, ele anotava. Existem os diários de Lahiri Baba. e ele anotando. Hoje, minha meditação foi assim, assim assado. Eu tive a percepção disso ou aquilo. Ou, hoje, a meditação não foi muito especial. Foi meio medíocre. Eu vou perceber, eu vou ver por que que isso aconteceu. Amanhã, eu vou fazer isso diferente, isso diferente. Mas, ele se analisando, analisando cada meditação e anotando depois. que nem nós falamos no começo. Quando o Baba lançou aquela pergunta, você é mais paciente, você está se transformando. Qual é a sua transformação? O mestre, como ela ria, o Baba, fazia igual. Essa prática, eu fiz, amanhã, vou fazer um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo, para ir me aprofundar mais. Um mestre. Porque um mestre que se preza nunca chega. Não é você chegar no top e falar, cheguei, acabou. Não. O crescimento espiritual é um crescimento eterno, gente. Eterno. não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. A gente vai crescendo, crescendo, desenvolvendo, progredindo, progredindo, progredindo e progredindo. Por isso é que a gente tem que entregar a isso. Tem que fazer nossa parte com disciplina, com disciplina, mas com amor. Com amor. E perceber onde é que isso está me levando. Bem, está me levando ao meu amado. Aquilo que eu realmente sou. Os mestres dizem, dizem, Jesus também, porque o corpo é o templo de Deus. Alguém que não entende vão falar, ah, que ideia bonitinha, o corpo é um templo, bacana. Não. É extremamente profundo essa ideia. Que esse corpo existe um ser, nós mesmo, que habita aqui dentro. já falamos várias vezes sobre Prakriti, que tem esses 24 elementos Prakriti. E, mas um elemento que é o Purusha, que habita, que anima esse corpo físico. O fato que o corpo físico é transitório, quer dizer que a gente tem que cuidar muito bem, porque ela não vai ficar com a gente tanto tempo. Então, vamos tentar perceber o Purusha que tem dentro. Vamos tentar perceber a alma que tem dentro do corpo. Isso é o nosso progresso. Isso é o nosso progresso. Primeiro, para perceber quem realmente somos. falando do método científico, o Guru devusava um outro termo também. Ele falava é que nem quando você vai no campo, numa fazenda, você vê todos os passos que o fazendeiro faz. Primeiro, vai preparando o terreno, vai arando, depois semeando, e fecha, e dá água. tudo isso para quê? Todos esses passos, tudo que está fazendo é para quê? Para ter a colheita. E na meditação é onde a gente percebe a colheita de nossos esforços. Então, todos os passos são importantes, toda a preparação é importante para realmente perceber quem sempre fomos. você pode pensar, mas, puxa vida, se sempre fomos isso, por que tanto esforço? Porque depois de tanto tempo, tantas vidas, inclusive, tantas impressões que temos guardado em nossas mentes, é difícil cortar isso. Mas isso que temos que fazer, temos que cortar. que nem outro dia eu usei um termo em uma das falas, é que nem a famosa história de Alexandre o Grande, quando foi numa região que hoje é na Turquia, uma cidade que tinha um nó grande, tudo amarrado de cordas, e diz que quem poderia desfazer esse nó que o nó de gordo poderia ser o dono de toda a Ásia. E ele tentou, tentou, e falou, sabe uma coisa, ele pegou a espada dele e cortou. Isso é Criayoga. Isso é Criayoga. Que corta esses nós, nossos nós mentais de tanto análise, tanto dúvida, tanto debate, tanta confusão, e as emoções que levam a gente para lá e para cá, que não levam a gente para lugar nenhum. Emoção tem que ser convertido para Bhakti. Bhakti é devoção. Da fase das emoções tem que ser levado a devoção. Isso é direcionado ao divino. pensamento e nessa direção. Quando a gente focaliza, que nem quando vem a luz do sol, está por toda parte, mas você tem a lupa, você pode concentrar essa luz, daí você pode usar isso até para criar uma chama. Nós fazemos isso com nossa mente e nosso pensamento, nossas emoções, a gente converte em devoção. e isso leva a gente para frente. Então, sempre, para vocês que são criabanzas, eu digo para vocês, pratica direitinho, pratica direitinho, diariamente, diariamente, mais do que uma vez por dia. por quê? Porque você vai analisando os resultados disso, você vai sentir teu verdadeiro progresso, verdadeiro progresso. Cria um hábito e não só isso, cria mais calma, cria mais clareza mental. E daí vem, quando vem as ondas do mundo e as situações não tão fáceis, são fáceis, você aguenta, você fica ancorado nisso para passar essas fases, que nem a fase que estamos passando agora. Nada fácil, ninguém está falando que é, mas para a gente ficar firme, nossa prática, essa meditação que a gente faz, quando senta e realmente pratica, e tenta levar no teu dia a dia os resultados vocês vão sentir que são impressionantes ou não. Daí vocês vão ser igual a Yogananda, igual a todos esses mestres, e perceber que essas dificuldades foram os veículos para teu progresso. E a cria-yoga, a ciência de cria-yoga, você começa a perceber. Se temos mais tempo em outros momentos, podemos falar. Porque quando a gente fala de ciência, por exemplo, a gente fala muito sobre a coluna, sobre o cérebro. Se você é um cientista, especialista, médico, sabe tudo sobre a coluna, e os nervos na coluna, e tudo sobre o cérebro. Maravilha! Maravilha! Nós usamos tudo isso. Agora, esse cientista não sabe nada sobre os chakras, sobre ida, pingala, sushuna, sobre trivene. Por quê? Porque esses são no corpo astral, localizado naquele lugar. Por isso que eu falo que a ciência de cria-yoga abrange várias ciências físicos e metafísicos. Tudo isso tem que ser analisado. Mas mais do que analisado, tem que ser praticado. Faz. Só faz. Faz como foi ensinado. Faz como você aprendeu. Faz direitinho. se está errado, se está errado, não se preocupa. Vai ser corrigido de uma maneira ou outra. Hiri Baba dizia, se você está sozinho e você faz a prática e faz alguma coisa errada, não se preocupe. Os mestres vão achar uma maneira de te ajudar. Porque não esquece, em todo esse estudo científico que eu estou falando, existe uma outra coisa por trás. Existe essa mão amorosa, amigo e guru, que fala, por aqui filha, não, por aqui, assim não, faz assim. Como uma mãe amorosa que está ajudando o filho navegar a vida entre o bem e o mal, mas não porque é bem ou mal, mas sabendo que o filho vai sofrer se faz mais isso e vai avançar, melhorar, se faz mais aquilo. E essa mão que a gente tem pelo divino, através dos gurus, está levando a gente para frente. No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, somos muito abençoados e a gente tem que perceber isso em todos os momentos. Em todos os momentos. Como você sabe, o Viveka Sudamani, Adi Shankara fala, e tem três coisas que vêm somente através da graça de Deus. Um é um corpo humano. Essa encarnação humana, essa encarnação que vocês estão passando, que eu estou passando, é extremamente preciosa. Por isso que estamos errados quando a gente fala, a vida não vale nada, sabe essas frases? A vida não vale nada, eu sou isso ou aquilo, muito ruim. Para com isso. A vida é preciosa e sua vida é mais preciosa do que você percebe. Isso vem somente através da graça de Deus. E a segunda coisa que vem somente através da graça de Deus é esse desejo de libertação que vem com a pergunta quem sou eu. Está buscando, sentindo que eu acho que eu sou mais do que isso. Não em termos de orgulho, mas eu acho que a vida tem algum significado mais do que isso. E eu deveria buscar isso. Quando você olha ao seu redor, a grande parte da humanidade simplesmente estar feliz, ganhando dinheiro, tendo relações e comendo. E sonhando em uma casa e um carro, como se fosse o objetivo da vida. Tudo bem. mas se você não sente isso, se você acha que a vida tem mais propósito, esse sentimento vem através da graça de Deus. E a terceira coisa que vem através da graça de Deus é a graça de ter um contato direto com mestres realizados que prometeram te levar até o objetivo final. Guru, Satguru, verdadeiro Guru. Não um cara que ensina, faz isso, aquilo que faz bem, não. Que o Guru, o Satguru é o melhor amigo, é o melhor amigo. É que nem um médico que te dá um remédio e não está nem aí se você toma ou não, mas esse, o Satguru, ele te dá um remédio, você está tomando? Não, ó, aqui, toma agora, ah não, até que pega e enfia na sua boca, engole, ele não vai ficar satisfeito até que você vá em frente. E tanto amor, e tanto amor. Então, tendo essas três coisas, temos tudo, temos tudo. Então, pratica, gente, começa a perceber que a vida tem propósito e você tem propósito e você é mais do que pensa que é. Divino é essência. Se você é divino é essência, como os mestres diz, esse corpo é o templo de Deus, então tem que buscar esse divino que tem no teu interior, porque está aí. E por que deixar essa vida passar sem perceber isso? Pelo menos vamos tentar, passo a passo, passo a passo nessa direção. Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. Temos alguns minutos para meditar um pouquinho. vamos pelo menos essa pequena meditação. Vamos tentar. Feche os olhos, todo mundo. Feche os olhos. Esse momento é especial. esse momento é especial, porque é um momento consciente. É um momento consciente para mergulhar naquilo que realmente somos. Simplesmente percebendo agora sua respiração, por favor. percebe. Percebe e aprecia essa respiração suave. Identificando essa respiração com algo mais do que oxigênio. As instruções dos mestres é que a gente devia amar Deus em cada respiração. esse corpo está vivo, animado, nós estamos aqui somente através da graça dele. Somente através da graça dele. Assim, vamos ter sucesso na vida. Vamos vencer os obstáculos. Assim, somos guerreiros espirituais. sentindo essa respiração, por favor. Agora, inspira, lento, longo, profundo. Exale, lento, longo, profundo. Exale igual. Continua, por favor. No inspirar, sente que isso está nutrindo cada célula do teu corpo. Exalando para o universo inteiro. Quando inspira, está trazendo claridade para a sua mente, para o cérebro. Exale. Inspira, lento, longo, profundo. Segura e lentamente incline-se até onde der. Exale. Exale. Continua focalizando na respiração. Nessa postura, incliná-lo. com amor. Sabemos que temos ajuda. Nós não somos órfãos, nem abandonados. Temos mais ajuda do que a gente percebe em cada momento, em cada respiração. sente isso. Sente a força, a clareza. Sente a determinação. Sente que você pode progredir, você pode se transformar. e as pessoas à sua volta, eles vão sentir. Para você ser mais calmo, mais paciente, mais amoroso, perdoando, encorajando os outros e sentindo o divino o tempo inteiro. som, luz, vibração. Dianam gulam guru murti, pujambulam guru padam, mantram gulam guru vakyam, bokshambulam guru krupa, guru brahma, guru višnu, guru devu maheshwara ha, guru sakya paramramah, tasmai shri kurave namah. Profundo gratidão para esse momento. Profundo gratidão para essa vida. Profundo gratidão desse sadhu sanga, o satsang que está entre outras pessoas, determinado. Aí para frente. Toma inspiração, lento, longo, profundo, inspira, segura, lentamente senta, exale. Concentrando agora no ponto entre as sobrancelhas, por favor. não inspirar, inspira com amor. Até para dentro, até a caverna do crânio. Exale, passa. Inspira amor. Exale, passa. Inspirando amor. exalando paz. Continua assim, e percebendo a quietude. na quietude interior onde há a maior percepção. Gostamos de muitas palavras, mas de onde provém as palavras? De onde provém o som? vem nesse silêncio pleno. É a origem de todos os sons. Concentra, então, somente a esses respirações suaves e mergulhando nas profundezas da quietude. Tenta. Vamos tentar agora, em silêncio. vez no slas, nem no slas. Tem. Tenta. E aí tem. Tenta. E aí 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 E aí